Oi pessoas, estou aqui em caráter emergencial pra vocês aqui, né, só gravando o meu áudio que é bem mais rápido pra fazer o vídeo. Pessoas, eu quero falar pra vocês de algumas novidades, algumas coisas que estão rolando em Bendy and the Dark Revival. Explicar algumas coisas que estão, né, meio que aparecendo na internet e a galera tá comentando, a galera tá querendo, a galera tá ansiosa. Tem muita gente esperando o jogo pra caramba, tem gente querendo novidades e sim, tem algumas, não, sabe, enormes assim, um negócio absurdo. Mas eu quero explicar algumas coisas que estão acontecendo, principalmente, né, com a produção e tudo mais. Então, pessoas, muito obrigado por estarem assistindo a galera aí que quer o bendão de volta, né, que é o bicho brabo, né, aparecendo de novo. Já deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perder mais nada que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo e vamos lá. Vai ser algumas coisas até meio fáceis de explicar e pode ser que decepcione algumas pessoas, ainda mais pelo tempo, né, que esse jogo tá demorando pra vir. Bom, vamos lá. Bendy Link Machine saiu em 2017 e foi até 2018 em forma de capítulos. Demoravam 5, 6 meses pra vir um capítulo novo, mais ou menos. Acho que até o último chegar a 7 meses, 7, 8 meses, pra, né, sair eventualmente a coleção completa. Bom, depois nós tivemos o Boris in the Dark Survival e até o Showdown Bandit no meio disso tudo. Mas não teve nada demais, assim. O Showdown Bandit é legal. Muito provavelmente, talvez, retorne, né. Tem algumas pessoas que até mandaram, olha Cor, o Showdown Bandit tweetou depois de não sei quanto tempo. E, realmente, o Showdown Bandit voltou das trevas do nada, né, reapareceu aí. Mas acontece o seguinte, vamos falar do nosso querido Bendy, o Bendy que a galera tá tão ansiosa pra ver. Bom, eu vou deixar as novidades pro final, eu já quero matar um negócio que a galera começou a me mandar que nem umas loucas. A galera começou a me fludar pra caramba, falando, Cor, Bendy in the Dark Revival muito provavelmente já vai sair. Muito provavelmente já tá perto de sair. A gente tá vendo, ó, olha só, o jogo tá completo, tá falando que tá completo e tem uma página na Game Jolt. E aí, essa página na Game Jolt, né, tava lá falando, olha, o Bendy in the Dark Revival, que não sei o quê. E já tem a classificação escrito completo, né, como se já tivesse o jogo pronto e aí só tava esperando alguma data pra sair ou algo assim. Bom, o que que aconteceu? A galera ficou me mandando pra caramba, falando, não, vai sair agora final de março, vai sair agora final de abril, sei lá. E aí, eu fui atrás de informações, né, eu falei com o próprio criador de Bendy in the Dark Machine, mandei uma DM pra ele e falei assim, cara, olha só isso aqui que tá acontecendo, pode falar um pouco mais a respeito, porque a galera tá realmente curiosa pra caramba pra ver o Bendy de volta, né, e a galera tá perguntando pra caramba o que que tá rolando, né, a galera tá, sabe, vamos pôr assim, mandando pra caramba pra mim, e eu mesmo não sei o que dizer, não sei se realmente é verdade, se vai sair daqui a pouco ou não. E aí, então, ele decidiu responder todo mundo, né, já tá até próprio no Twitter dele, falou assim, ó, E aí, galera, como é que vocês estão? Tendo alguns relatórios, né, alguns reports, eu fui um deles, até falei com ele pela DM, e aí tem algumas perguntas sobre a página da Game Jolt sobre Bendy in the Dark Revival. Desculpa, mas aquela página é um placeholder. Placeholder é como se fosse algo que você coloca só pra ninguém pegar, e coloca lá pra você depois substituir pelo jogo mesmo. Então, tipo, é só uma página de placeholder de muito tempo atrás, e não reflete o status atual do jogo. Não é um vazamento, é só uma página. Desculpa, eu vou compartilhar, sabe, eventuais notícias do jogo assim que nós formos trabalhando. Então, o que acontece, pessoas? Bendy in the Dark Revival não tem data pra sair, só tá falando que é 2021, mas a gente não tem uma data específica ainda. E, infelizmente, por quê? Os caras, eles estão fazendo todos os capítulos ao mesmo tempo. Então, é um jogo fechado, é um jogo completo. Não vai ter aquele negócio de ficar esperando, sabe, cinco meses, ficar esperando não sei quanto tempo, né, pra gente ver o restante da história. Por mais que eu goste desse estilo, eu acho que o Bendy in the Dark Revival poderia ser assim, pra continuar o Bendy, né, movimentando, a galera não esquecer tanto, né, que nem aconteceu hoje. Mas eu torço pra que o jogo seja realmente, sabe, grandioso do jeito que eles estão falando, né, e do jeito que eles estão programando. Bom, então, de novo, galera, por mais que tenha essa página na Game Jolt, não é o jogo completo e também não está perto de sair. Não tem nada disso, fiquem tranquilos. Quando sair realmente alguma coisa, sair algo, sabe, tipo, não, ó, realmente o jogo tá perto, eu venho aqui, e muito provavelmente eles vão trazer um trailer ou vão trazer muito mais novidades, né, do que só uma coisinha aqui e ali. Bom, de novidades que nós temos, realmente que eu tenho que trazer pra vocês até, é o livro The Illusion of Living, que vai contar o diário do Joey Drill. Ele vai contar um pouco mais de histórias do que aconteceu naquela época, né, pelo ponto de vista ainda do Joey, e como ele fundou, né, a Silly Vision e toda a empresa, né, a própria lá do estúdio, né, a Joey Drill Studios, como que tudo nasceu, como que foi a ideia do Bendy, e mais outras coisas no seu próprio diário, né, a ilusão de viver. Então, esse livro saiu, esse é um livro de verdade, que eu tenho que contar pra vocês, que é parecido com o Fazbear Frights. Só que, na verdade, esse livro é canônico, ele vai ajudar a complementar mais a história pra gente poder entender melhor o que vai rolar em Dark Revival. Então, eu acho que realmente é um livro importante pra eu trazer no canal. Eu acho que tem sete capítulos, então vão dar aí sete vídeos pra vocês. Bom, aí eu tenho que trazer mais algumas outras coisas também que aconteceram. Assim, eles estão trazendo algumas coisas do tipo assim, olha só como é que o jogo tá ficando, tem algumas físicas novas, tipo tijolo e tal, que tá mostrando até ali os tijolinhos caindo, os tijolinhos capotando, né, tem também um radinho novo, aquela coisinha toda, né, uns negocinhos mais bobinhos, assim. Mas algo extremamente importante é, tipo assim, uma foto que saiu do próprio Twitter do Bendy, né, e aí pode ser que tenha algumas informações realmente do Bendy Dark Revival só nessa print que eu tô mostrando pra vocês, que é como se fosse um chuveiro, é como se fosse um negócio tipo, cara, é como se fosse um depósito de tinta, não sei, é um negócio muito doido. E tá ali escrito um negócio do lado com um pouco mais de informação. Tá ali, ó, Joy Drew Studios Inkwell, que seria o Poço de Tinta, patenteado pelo Sistema de Entrega de Tinta, Ink Delivery System. Instruções de Segurança. Cuidadosamente posicione, né, a coleção de tinta, né, o método da coleção de tinta, é bem aonde flui a parte do nusul, né, seria a ponta da boca da torneira. Não remova a sua parte de tinta, né, o método e tal da coleção de tinta, até que esteja completamente, né, cheio ou o fluxo tenha realmente parado. Limpe sempre a torneira, né, a boca da torneira, né, semanalmente pra que não fique bloqueado. Ignore as vozes que vêm dos canos. E devagar coloque, né, o excesso de tinta na parte da secagem, né, seria a parte de escoamento do negócio de tinta. Coisas que a gente já tá vendo aqui, e aí realmente, ó, The Fate of Design da Gent Corporation. Um funcionário que nós sabemos que está vivo e que trabalhava nessa guente é o Thomas Connor, e ele é um grande responsável, né, pelas coisas dos canos, e quem trabalhou junto com ele foi o Wally Franks. Isso tá até no primeiro jogo, tem até o áudio deles lá no capítulo 3, que os dois trabalham juntos, e o próprio Thomas fala bastante da guente e tudo mais, que ele veio por causa disso. Então, tipo, pode ser que realmente isso seja uma parte que a gente vai ver no Dark Revival, contando como eles construíram as coisas e como essas coisas realmente ganhavam vida ao decorrer do estúdio. Só que o mais estranho é, tipo assim, é uma tal de Ink Collection Method, seria o método de coleção de tinta. Como seria isso? Tipo assim, você coloca alguma coisa do tipo, uma receita, coloca algo do tipo, é como se fosse um método, é como se fosse algo que você fabricou antes, pra depois a tinta chegar e dar vida a essa coisa. Não sei dizer, parece isso. E aí, ó, ignore as vozes vindas dos canos, já tá dando a dica de que realmente a tinta tem vida. A tinta é que traz, né, as almas dos funcionários, ou as almas das pessoas que morreram dentro do estúdio. Então, tudo está na tinta. E a máquina de tinta é que tava fabricando, né, essas criaturas dentro do estúdio de Redrill. Então, pra ter um segundo jogo, é que realmente o negócio aconteceu. E esse negócio foi verdade. Tanto que nos livros vai confirmar que realmente o Joey Drew, ele conseguiu, né, driblar algo da vida. Driblar, né, esse negócio da morte, por aí vai. Né, driblar uma lei, assim, de onde as pessoas conseguem ter vida por causa da tinta. Por conta, né, de você ter esse método, né, da tinta agora. E agora você pode colocar nesse Inkwell, seria o poço de tinta, e derrama a tinta nessa coleção, né, nesse método e tal. E aí pode ser que consiga ter vida ou ser transformado, né, em algo vivo e tudo mais. Bom, pessoas, isso é algo que eu tô pensando, é uma print até que boa, né, que saiu já há pouco tempo e eu queria comentar um pouco mais pra vocês, né. Principalmente porque, né, agora a tinta, né, tem voz. Sai coisas de dentro da tinta, né, e a tinta fala com você. Meio que lá no Bending Link Machine já tinha algo parecido. Se vocês lembrarem, quando o Henry, ele entra, né, e morre, né, ele entra e dá aquele game over, ele entra por um buraco e a gente fica escutando várias vozes, né. São vozes realmente, né, das almas das pessoas ou realmente representam, né, a cabeça das pessoas derramada na tinta, né, que as pessoas mergulham na tinta e elas se fundem a ela ou algo assim. Bom, pessoas, o que vocês acharam? Mais uma vez, a página da Game Jolt é só pra eles terem o nome e ninguém sair pegando, né, ou fazer uma fangame em cima e eles realmente esclareceram que, olha, galera, fiquem em paz e quando sair a gente fala com vocês. Vocês podem ficar tranquilos. Muito obrigado, pessoas, então, por terem assistido. Muito obrigado por estarem aí. Espero que tenha ficado claro. Quando tiver realmente novidades ou tiver algo realmente grande, eu trago e falo aqui pra vocês. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado por estarem aí. Já deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perder mais nada. Tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima. Tchau.